Mais 1.269 médicos estrangeiros começam a trabalhar na próxima segunda-feira em hospitais do interior do país e periferias das grandes cidades. Esses profissionais fazem parte da segunda fase do programa Mais Médicos. Serão mais 585 municípios e 7 distritos indígenas que passarão a contar com médicos. Mais de 60% deles irão atuar na região nordeste. O número total de médicos da segunda fase do programa vai chegar a 2.165 profissionais que vão se somar aos 1.500 médicos que já estão atuando. Com isso, mais de 12 milhões e meio de brasileiros passam a ser beneficiados agora em novembro com o programa Mais Médicos.